Bolei um plano pra ficar rico morrer tentando Simplesmente salvar alguém Fazendo um rap pra expressar meus sentimentos É, que isso me faz bem Eu me pergunto qual será o sentido da vida Se eu desisti do sonho Uma canção pode sim tapar ferida É, por isso que componho Porque sei que sempre vai restar uma esperança E aqui no fundo do peito reside aquela criança Criança que só queria comprar tudo Hoje se tornou um adulto, solitário, sem estudo Não sou mais forte do game, mas eu tô no jogo Atitude de sábio na mente de um louco Cê sabia que eu não sou só um simples garoto É, minha fé vale ouro Um beijo mãe faz tempo que eu não vejo a senhora Inclusive hoje nem deu pra te mandar mensagem Cê sabe que se eu pudesse eu tava aí agora Mas tô atrás do meu sonho, então só me aguarde Logo mais eu tô voltando pra dizer te amo Pra te abraçar, tomar um café Não se preocupe, eu já bolei o plano É que eu tive muita fé pra não contar com sorte Ver minha mãe segurar o choro, aprendi a ser forte Vi uns mano errar comigo, eu vi minha própria morte Vi Deus me dizendo nunca mais se corte Problemas tiram seu foco, se atente nisso E você pra ser lembrado precisa ser visto E pra viver do meu sonho o meu tempo invisto O meu corre é a minha vida, um dia eu vivo disso Autoestima sempre em baixo enquanto eu crescia E faz mais de uma semana que eu também não oro Preciso vingar no rap e voltar terapia Sei que Jesus também chorou, mas toda noite eu choro Mas a gente tenta ser melhor no dia a dia Valorizar a família, amenizar as dores causadas por essa vida Mas por hoje sorria, eu já senti minha própria falta no meio da correria O diabo traz lembranças das minhas fraquezas Porque tem algo no futuro que não quer que eu veja Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Que a família de um homem é só a maior riqueza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Mas quando subo no palco eu tenho mais clareza Legenda Adriana Zanotto